pessoal aqui mais uma vez na feira iniciando aqui esse fornecedor infantil infantil juvenil olha só aqui pessoal você é no bengalini né aqui veste que idade aqui pessoal vai veste 10 12 anos tranquilamente mais um fornecedor para você que nos acompanha vários modelinho aqui ó 10 reais várias várias cores também 10 reais modelinho vestido aqui ó esse aqui mais esse modelinho 10 reais no bengalini tá cores aqui bastante rosa verde roxo azul claro preto estão várias estampas e o vestidinho também 10 só o vestidinho você que é no no crepe o crepe do wheel né pessoal no crepe do wheel se tirar ele aqui para ficar melhor para vocês verificar aqui ó o nosso próprio a vocês verificaram o tamanhozinho aqui aqui veste até 12 também então até um oito anos né mas tem tamanhos só esse tamanho tamanho um qual o preço desse aqui 10 reais também tem um dia esse aqui sem mãe sem a manga né 10 reais também pessoal olha só isso aqui sem manguinha 10 reais também no crepe do wheel se querendo adquirir esse produto fala aqui com a seu nome é fala com a gerusa o número pessoal vou deixar monalisa ou então a monalisa pessoal o número do contato aqui da monalisa é esse aqui pessoal pequenininho mas eu vou falar aqui ó 99 70 39 01 85 aqui fortaleza eu vou editar para ficar melhor para ficar mais fácil você visualizar mais uma vez aqui na feira tá chovendo aqui tem que se abrigar embaixo do viaduto ponto sempre tá aqui no mesmo local né só aqui debaixo do viaduto facinho facinho de encontrar chegou aqui ó passou o mercado central do lado esquerdo você vai encontrar aqui a monalisa short você vai encontrar o shortinho bengalini e os outros vestidinhos aqui tá pessoal mais um fabricante para você até mais pessoal e só aproveitando aqui e hoje tá chovendo aqui fortaleza atrapalhou um pouco mais a gente tem que mostrar aí para você se nos acompanha mais um fornecedor aqui fabricante são vestidos no vestidos no crepe crepe pessoal crepe invicta olha só o vestidinho aqui ó várias cores a qualidade aqui pessoal elástico zinho aqui com as amarra botãozinho é é um preço único não os curto é um preço só 30 35 pessoal 35 reais ó tem esse aqui tem mais esse são vários modelos é um fornecedor aqui a marca é o modo ou vestidos tá eu vou deixar o contato para vocês é o adriano adriano é pmg tamanho único tamanho muito pessoal faz discussão também correio como é eu vou deixar o contato aqui pessoal vou editar do adriano aqui da moda roll facinho facinho de encontrar também aqui embaixo do viaduto você passou aqui o mercado central do lado esquerdo ó mas esse fornecedor de vestidos aí 35 reais tem longo é só esse esse estampar também né mas é o liso né pessoal tem um estampado mas o o que tá mais mais até mais esses modelos aí né pmg mais até um 40 e até um 40 e 42 tem um 24 pessoal até um 42 44 veste tranquilo 35 reais no atacado mais uma vez ó passou aqui o mercado central embaixo do viaduto do lado esquerdo que você vai encontrar mais esse fornecedor tem os estampados e tem os livros e tem a opção 35 reais no atacado o número do contato aqui adriano ó mais isso aqui ó é como aí é eu é investindo um 42 44 tranquilo né o número do do contato teu aqui o contato tem um contato tem um contato se tu tiver o cartãozinho eu coloco aqui se não tiver eu falo pode dizer tu pode falar fala aí 9 a 85 97 26 38 71 pronto 85 fortaleza 97 26 26 38 71 38 71 pessoal número do contato eu vou editar para facilitar a gente repete para não ter dúvida mas esse fornecedor aqui de fortaleza pronto aí tem outro número fala aí 87 83 01 20 mais um contato eu também vou deixar aqui pessoal para facilitar para vocês mas esse fornecedor aqui da feira da madrugada de fortaleza então acompanha a gente aí pessoal gostou do vídeo se inscreve deixe seus comentários envia mensagem aí para o pessoal aqui tá um abraço até o próximo vídeo pessoal pessoal mais um fornecedor para vocês aqui aqui no caso jeans que tem se descer a mescla é chamada não a mesclinha né que é o pano leve que é o jeans level infante juvenil é isso eu só infante juvenil aqui veste aqui entre 10 e 12 anos de 8 a 12 anos tranquilamente pessoal olha só os modelinhos aqui tem que tá procurando aí um fornecedor pessoal e no jeans o tecido leve também mais conhecido como a mesclinha aqui mais um fornecedor que a o carro ponto cá jeans pessoal infantil infante juvenil e os preços aqui é 30 reais não atacado assim o sal 30 reais não atacado olha só vários modelinhos mais um fornecedor para você lembrando aqui pessoal que na quarta e quinta o seu o seu é o seu sérgio na quarta e quinta com o sacoleiro querendo encontrar o cliente o seu tá aqui sempre aqui pessoal bem fácil é difícil só de encontrar em baixo do viaduto só tem um aqui ó chegou passou o mercado central aqui do lado esquerdo do seu sérgio da cá ponto cadins infantil infante juvenil de 8 a 10 anos e nos dias que não tem feira de rua o senhor tá lá na no quina da moda com o endereço lá e a banca 40 pessoal no quina da moda a banca 140 tem rua lá na banca 140 né mas pessoal em frente o mucuripo que não dá moda aqui na na travessa icona isso então com o seu sérgio eu vou deixar o contato de mais esse fornecedor aqui e é o cá ponto cadim pessoal olha só o contato é esse aqui ó você quiser adquirir o produto aqui da cá ponto de tocar jeans infantil infantil juvenil na mesclinha o contato é esse aqui fala com o sérgio com a ivone pessoal mais um fornecedor para vocês um abraço seu sérgio obrigado pela atenção é só até o próximo vídeo tá bom